Hoje você vai aprender qual a melhor coqueteleira para você fazer coquetéis em casa ou até profissionalmente. Mas claro que o vídeo tem muita história. Se você não sabe, daqui a pouco eu te conto. Por enquanto, solta a vinheta! Você está vendo aqui o meu bar lotado de coqueteleira e olha quem me dera se eu tivesse todas possíveis, de todos os formatos, para poder mostrar para vocês. Se você não viu ainda o conteúdo que foi em comemoração ao aniversário do canal, que é dia internacional, tem dose dupla, que é dia 8 de maio, eu subi um vídeo uns dias antes sobre a história do coquetel que mudou a minha vida e lá eu falei dessas duas maravilhas e eu fiquei devendo para você. Mas eu não quero só contar a história dessas duas coqueteleiras. Eu trouxe outras e hoje você vai entender o porquê você foi comprar uma coqueteleira aí. o que você precisa entender na coqueteleira para você fazer um bom coquetel. A história de um boteco não é só comprar garrafa. Não é. Cada garrafa, cada coisinha, cada palitinho, cada copinho tem uma história. E esse bar aqui, já com seis anos de vida, desde 2017, a gente tem muita história para contar. Então, nesse vídeo lá, eu falei que eu comecei com essa coqueteleira aqui. Essa daqui foi minha primeira e eu gostava tanto dela que eu comprei uma outra igual. Então, como é que tudo começou? Eu tinha feito um curso de coquetelaria e aí eu ganhei de presente essa coqueteleira. Está meio amassada aqui embaixo e tudo. E tadinha, ela sofreu tanto na época, tanto, que ela perdeu. Essas coqueteleiras aqui, elas têm uma peneirinha. Então, ela bateu tanto coquetel, tanto gelo, tanta fruta, que ela perdeu. Então, quando ela perdeu, eu fui lá e comprei uma outra igual. Essa aqui já durou um pouquinho mais. Está amassadinha também, mas ela manteve a parte do nosso strainer, da nossa peneirinha. E eu trouxe aqui alguns modelos para você entender. E eu quero contar, assim, rapidamente umas coisas importantes. Essas duas aqui são de um modelo. Essas quatro aqui são... Vamos dizer que todas essas coqueteleiras daqui para cá são coqueteleiras clássicas. Mas essa tem três peças. E essa aqui, ela tem duas peças, porque a terceira, que é a peneirinha, já está aqui dentro. Mas eu vou contar, então, para vocês o seguinte. Qual que é a diferença? Essas duas aqui, elas fecham por dentro. Está vendo? Essa parte de cima fica por dentro. Essas outras quatro aqui, elas encaixam por fora. Essa aqui, essa também, até difícil de abrir mesmo sem usar. Ela encaixa por fora. Essas aqui, já sem três peças, que é a mesma peneirinha que você viu, ó. E aqui é um pouquinho maior, mas é a mesma coisa. E todas essas quatro aqui, elas fecham por fora. Qual que é o problema dessa coqueteleira clássica, de três peças, que tem essa peneirinha? Problema número um, se ela fecha por fora. Porque quando você bate coqueteleira, vai agitar. Então, essa parte de baixo, ela dá uma dilatada. Então, essa parte de cima fica muito mais presa para você tirar. Então, se você preferir a coqueteleira clássica, tenta achar uma antigona assim, onde ela fecha por dentro. Que aí é mais fácil de abrir do que fechar por fora. Segundo ponto, se você preferir uma coqueteleira clássica, além de tentar buscar que tenha um fechamento por dentro, esse pedaço da nossa peneirinha é muito pequenininho. Imagina hoje que a gente usa um strainer com peneirinha e a gente consegue passar os líquidos e as coisas mais rápido do que aqui. Porque imagina se você macerou um abacaxi e ficou, a polpa está toda aqui. Então, na hora de soltar, vai ficar um pedacinho muito pequeno para soltar o líquido que está lá dentro. Então, é um espaço muito pequeno. Então, é uma coqueteleira que eu não gosto mais de usar. E essa daqui é um abacaxi. Eu ganhei de presente de um grande amigo, a Perol Pop. Foi uma das receitas que ele fez. Teve outras também, Monalisa. Ele já fez vídeos aqui para o canal. Eu vou deixar no final. Diego me deu de presente. Ela também é uma coqueteleira. Ela exatamente tem as três peças. Só que aí o detalhe. Essa aqui, ela fecha por dentro, mas ela agarra um pouco. Então, se você não buscar um produto que tenha, não só qualidade, mas que seja bem feito. Para não ficar amassando, empenando e ficar dificultando a sua abertura. Essa daqui, quando eu testei pela primeira vez, eu fiz coquetel e meio que agarrou demais para tirar. Então, é uma coqueteleira que funciona, mesmo sendo interna, mas ela agarrou demais. E agora chegamos na coqueteleira mais moderna e atual. Quando eu comecei lá em 2003, não existia, só existia essas coqueteleiras clássicas, que é a coqueteleira de Boston. E essa daqui foi a primeira que eu comprei para o canal. Eu tenho coqueteleiras na minha empresa de eventos, aqui em Belo Horizonte. Mas essa foi a primeira que eu comprei só para filmar para o canal. Está toda detonada. Olha, amassada embaixo já, porque é assim mesmo que funciona. Ela também fecha por dentro. Mas repara que ela não vai fechar retinha, ela sempre vai fechar ou de um lado ou do outro. Então, o que acontece? Além dela ter esse peso aqui, tem umas que não tem peso, tem umas que tem peso. Esse pezinho é só para você fazer o giro com mais facilidade. Legal? Ela consegue completar o giro com mais facilidade, tanto a parte pequena quanto a parte grande. E se for dois giros, a mesma coisa. Legal? Então, o pezinho é para isso. E a vantagem dela é que você pode, né? Se você conseguir fazer flare e o working flare, você pode jogar e fazer com que uma peça entre dentro da outra. Essa parte da pequenininha pode entrar como se fosse, né? Eu tenho aqui nessa coqueteleira o strainer. Se você não tem o strainer, você pode segurar aqui, ela já vai reter o gelo. Aí no gelo não vai entupir a peneira. Quando você faz assim, você pode regular, ó. Então, essa própria parte pequenininha já pode ser o que vai reter o gelo e os pedaços grandes de fruto. E a vantagem dessa é que é o seguinte, você não precisa bater para fechar a coqueteleira. Porque fica difícil. Essa coqueteleira, só de você fazer assim, ó, ela já fechou. Você não precisa colocar pressão. A não ser que você queira dar uma segurança para você fazer algum movimento e jogá-la para cima. Mas não precisa pressionar, é só fazer assim e pronto, e está tudo certo. Na hora de abrir, vou te deixar a dica aqui agora. Está vendo que ela está inclinada para o lado de cá? Então, você vai fazer força para cá, ó. Pronto. Você empurrou com o dedo, entrou ar. Se você fizer assim, ó, empurrou, saiu. Se você empurrar para cá, você vai ter que fazer muito mais força. Então, na hora de abrir a coqueteleira, sempre faça força para onde está inclinada. Fez a força, ela saiu. E aí, recentemente, comprei essa dourada. Maravilhosa. Daqui a pouco vai estar toda também amassada, detonada e a gente troca. Se você vai investir na sua casa, eu digo o seguinte. Ah, Gui, mas eu tenho aquele negócio de plástico que eu levo para a academia. Eu faço coquetel lá. A coqueteleira, a melhor coqueteleira, é a que você tem. É a que você sabe manusear. É a que você gosta. É a que tem história na sua vida. É a que já criou muitos coquetéis, essa é a melhor coqueteleira. Eu tenho a minha opinião. Estou te sugerindo e falando quais são as variações. Mas você está livre para escolher qual que é a sua. Falei com você. Depois de seis anos de canal, bar tem história. Tem vida. E eu não sei o que eu vou contar. Se vai ser de garrafa, se vai ser de copinho. O que é que vai vir aqui? Quais foram as viagens feitas para ter tudo isso aqui para você? Deixa no comentário aqui o que você quer de história. Porque todo bar tem história. E nesse canal vai ter muita história com aula. E claro, dose dupla. Um beijo. Fui.